Olá, pessoal! Tudo bem? Bom, primeira rodada dos playoffs já está pegando fogo. Cada time já jogou um jogo e algumas surpresinhas de resultado aí, né? Bom, vamos começar com a polêmica. Dallas e Clippers, aquele jogão em que o Luka Donc, na sua estreia em jogos de playoffs, é de 42 pontos, né? Tá jogando mal, menino. Se bem que ele falou que não gostou nem um pouco da sua atuação, porque também ele perdeu 11 bolas. É muito. Para um time já é muito. Para um jogador, então, é realmente fora do normal. Ele sabe, você vê que a consciência do jogador já está pronta para grandes coisas, né? E o Porzingão, que foi eliminado, até mandou lá no Twitter, no Instagram, que o pai tá um. No jogo, o pai ficou off, né? Mas aí eu vou falar porque eu não gostei das escolhas dos árbitros, né? Principalmente na primeira técnica. Gente, nós estamos falando de um jogo de basquete, que tem contato físico. Então, as tensões da flor da pele, porque é um jogo de playoff. E é claro, ele deu ainda um toco, não foi nada, não foi falta. Ele reclamou na hora, né? Tudo bem que foi veemente e tal, mas vai acontecer. E o árbitro foi muito rigoroso e já deu a primeira técnica. Na segunda técnica, eu até posso entender porque é um pouco o critério da arbitragem da NBA que diz isso, né? Que esse tipo de situação é uma falta técnica automática. Só que era a segunda do Porzingis e com duas faltas técnicas, o jogador é excluído do jogo. Não gostei. Acho que o desfecho do jogo poderia ter sido outro. Mesmo porque depois que o Porzingis saiu, o Clippers ganhou por 52 a 39. Inclusive, o percentual do Dallas de aproveitamento de quadra caiu bastante depois que ele saiu. E outros jogadores tiveram que assumir um protagonismo que não estão tão acostumados assim, né? Então, mas essa série promete bastante. Quarta-feira, né? Hoje, tô gravando a quarta-feira esse vídeo, já tem o segundo jogo. E vai ser uma série que pode ser que seja longa. Bom, se você estiver gostando desse vídeo e acha legal que outras pessoas saibam também, clica em compartilhar aqui, manda aí pro seu grupo de WhatsApp, seus amigos, de basquete e tal. Porque mais gente assistindo, mais pessoas vão conseguir ver esse vídeo. Vai chegar mais pessoas também, porque o algoritmo do YouTube vai mandar pra mais gente, né? E aí eu continuo produzindo ainda mais pra vocês, tá bom? Então, compartilha e se inscreva no canal. Segundo assunto de hoje. Milwaukee Bucks, achando que tá por cima da carne seca, vai jogar lá o primeiro jogo contra o Orlando Magic. Não está defendendo no nível que estava defendendo antes da pandemia. Sofreu pra caramba, Vucevic arrebentou com o jogo, mais de 30 pontos, sem nem bater muito lance livre. Quer dizer, defesa do Milwaukee, que é muito forte dentro do garrafão, tá sofrendo muito com as bolas de três que a gente já sabia. Mas você tem que fazer uns ajustes pros playoffs, né, Mike Budenhouse? Então, você precisa dar uma ajeitada. No ataque, não conseguiu rodar a bola bem, né? Lógico que a defesa tá preparada pro Antetokounmpo bater pra dentro e pros outros arremessarem de três. Então, é um jogo já um pouco diferente. Ainda assim, acho que o Milwaukee vai fazer os ajustes e vai passar por essa série, tá certo? No Boston Celtics, o Gordon Hayward torceu o pé na vitória contra o Philadelphia no primeiro jogo. E isso pode ser fundamental, por quê? Porque como o Gordon Hayward tava jogando bem, né, tava voltando, lógico, não no nível que ele tava no Itadiesse, mas era um ótimo chutador, faz com que as defesas dos adversários não consigam ajudar tanto com o homem dele, porque é um cara extremamente perigoso. A partir do momento que ele sai e você tem que dar mais rotação pra Marcus Smart, que é um ótimo jogador, teria ele sempre no meu time, mas não é a mesma qualidade de arremessador que o Gordon Hayward. Você tem que dar mais espaço pro Brad Wanamaker, pro Ojeley. São jogadores que o marcador deles pode ajudar mais e colapsar mais a situação de pick and roll que eles tão fazendo muito bem, tá? Então aí pode ser um problema, além de você restringir ainda mais essa rotação do Boston Celtics, que tem jogado aí com oito, nove jogadores no máximo por jogo. Então vale ficar atento, tá certo? Pessoal, esses comentários que eu falo aqui eu tenho feito bastante também no nosso grupo do Telegram, tá? Eu diariamente consigo uma mensagenzinha de um minutinho, mais ou menos, do que tá passando, do que tá acontecendo, das coisas que eu tô vendo no jogo. Então se você quiser escutar também esses comentários, é só você clicar no link aqui embaixo que você já entra no nosso grupo do Telegram, tá bom? Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, eu achava que o primeiro jogo ia ser bem pau a pau, que o Oklahoma City ia aproveitar a ausência do Russell Westbrook e ia conseguir uma vitória importante logo de cara. Mas o que o Houston fez foi sensacional, né? Acho que a defesa deles foi muito importante, tirando sempre o Steven Adams, né? Que tava tentando jogar no poste baixo contra os jogadores mais baixos. O Garinari, que apesar de ter terminado com quase 30 pontos, eles dificultavam muito esse jogo perto da sexta. E aí a equipe do Oklahoma ficou meio sem ideia, jogando só no 1 contra 1. E no 1 contra 1 dos jogadores do perímetro, a defesa do Houston é muito boa. Ele tem ótimos defensores, até mesmo o Harden defende bem na situação de 1 contra 1. O problema de Harden na defesa é quando ele tem que ajudar muito, quando ele tem que prestar atenção numa rotação, é onde ele dá umas moscadas. Mas de 1 contra 1, principalmente com jogadores do perímetro, a defesa do Houston é muito boa. Então colocou em dificuldade a equipe do OKC. E no ataque, a defesa do OKC veio preparada pra quê? Vamos tirar a bola de 3 pontos do Houston. Vamos tá pronto aqui, a gente tá sempre contestando o arremesso próximo, sem saltar. Só que o que aconteceu? A equipe do Houston tava dando muitos cortes, sem a bola, nas costas do defensor. Porque os caras estavam próximos, pra não ter o arremesso. Então eles acabaram fazendo muitas bandejas. A equipe do OKC ficou meio perdida na defesa. O que começou a fazer? Começou a se fechar pra não tomar mais as bolas dentro do garrafão. O que voltou a acontecer? A bola saía pra fora, bola de 3. Sempre punindo muito também, principalmente o Steven Adams, marcando um jogador menor. Tomava o corte, a ajuda tinha que chegar, senão era uma bandeja fácil. E aí sim a bola rodava até o melhor arremesso. Depois você tem um cara como o James Harden ainda, que a hora que precisa, ele mete as bolas difíceis. Grandíssima vitória do Houston nesse primeiro jogo da série. E pessoal, a gente tem feito muitas promoções nas nossas redes sociais, tá? Então é só seguir lá o canal Chua, o Bruno, a Gabi, a Carol, tanto no Instagram como no Twitter. A gente tem interagido muito com o pessoal lá, então tá bem legal. Os links estão todos aqui embaixo, tá certo? E o grande jogo da noite, de ontem, né? De ano, noite de terça. Lembra, tô gravando na quarta. Na noite de terça, foi Lakers e Blazers. Mais um duelo entre primeiro e oitavo da conferência, né? Já tinha tido a surpresa do Orlando Magic, oitavo, batendo o primeiro Milwaukee Bucks na conferência leste. E aí a história se repetiu. A equipe do Blazers fez uma defesa muito compacta. Ou seja, qual que era o objetivo deles? Tirar volume de LeBron James e de Anthony Davis. Principalmente onde? Próximo da sexta, que é onde eles mais gostam, mais se sentem confortáveis, mais se sentem confiantes. E daí fazer o quê? Dar volume pros outros jogadores. Pra Danny Green, pra Caldell Pope, pro Caruso, até mesmo pro Kuzma, né? Então você vai minar esses dois jogadores. O que acontece? Defesa muito fechada, tocos de ração Whiteside, de Nerkit, faltas de ataque. A bola começou a sobrar exatamente pros outros jogadores que não estavam acertados. Lakers, 5 em 32, arremesso de 3 pontos nesse jogo. É muito baixo esse aproveitamento, ainda mais no basquete do jeito que ele é jogado hoje. Muitas bolas de 3 que fazem a diferença. Qual que é o problema aqui? É o que eu venho falando faz tempo. A bola, às vezes, fica muito tempo na mão do LeBron e na mão do Anthony Davis. Então ela para de girar, ela facilita um pouco pra defesa porque fica previsível. Por mais que o LeBron James e o Anthony Davis tenham uma capacidade sensacional, a bola há muito tempo neles aí, a defesa já sabe onde ir. E aí ele só fica pertinho. Os homens da ajuda, eles ficam na ajuda, mas perto do homem dele. Então quando a bola vem pro arremessador, pro Kuzma, pro Caldell Pope, eles vão arremessar marcado. Ou contestado, pelo menos. Então daí é onde o percentual cai. Pra vocês terem uma ideia aqui, eu notei algumas coisas, né? O Lakers fez pontos em contra-ataque, 15, rebotes ofensivos, 9, e pontos dos erros do Blazers, 20 pontos nessa situação. Ou seja, quase metade dos pontos dos Lakers não foram em situação de 5 contra 5. Isso mostra que eles estão em dificuldade nessa situação de meia quadra. Então qual que é o segredo aí pra resolver esse problema dos Lakers? Com que a bola se mexa mais, sai um pouco da mão do LeBron, pra que outros consigam jogar uma situação de pequenrão, mesmo que o LeBron seja um bloqueador, pra causar um desequilíbrio, e aí você conseguir mexer a defesa e dar um arremesso mais equilibrado pros seus arremessadores. E talvez aí vá até uma dica pro Frank Vogel. Frank Vogel, você vai ter que usar dois caras que não estavam nos planos. J.R. Smith e Leon Weires. Porque eles são melhores arremessadores do que o Caruso, do que o Caldell Pope. E o Danny Green não tá num grande momento. Mas vai ter que jogar uns 40 minutos? Não, ele tem que jogar alguns momentos pra que esses caras metam umas bolas e faça com que a defesa do Blazers tenha que se abrir um pouco mais, abrindo espaço pra aí sim as estrelas LeBron James e Anthony Davis conseguirem ir próximo da sexta. Defensivamente, acho que fez até um bom trabalho, só que você tem um Damian Lillard jogando de uma maneira espetacular. O cara tá metendo bola quase no meio da quadra, num lance normal de jogo, não enquanto tá acabando a posse. Tá difícil, o Nurt tá jogando muito bem. E o Carmelo, gente? O Carmelo é aquilo que a gente sempre falou aqui. Ele, se jogar sem a bola, ele vai muito bem. Principalmente nessa equipe do Blazers. Porque ele tem o Damian Lillard e o McCulloch que conseguem criar muito, conseguem obter as vantagens. E aí quando a ajuda vem, principalmente a ajuda do homem do Carmelo, aí ele fica livre, aí ele tem essa capacidade. Ele é muito bom jogador sim. Precisa jogar de uma maneira diferente, que é como ele está fazendo agora. Muito mais útil para a sua equipe e muito mais perigoso para os adversários. Tá certo? Bom, espero que tenha gostado desse vídeo. Deixa seu like aqui, compartilha com seus amigos e principalmente, coloca aqui nos comentários pra mim de quem mais você quer que eu fale nesses playoffs. Se vocês viram alguma coisa interessante taticamente, coloca aqui nos comentários também. E fala pra mim se você acha que o Lakers vai conseguir reverter a situação, já que saiu perdendo na série. Tá certo? Um abraço a todos. Tchau, tchau.